Já o IBGE prevê que o Brasil vai acolher em 2021 250 milhões e 900 mil toneladas. O volume representa uma queda de 1,3% em relação à colheita do ano anterior. Em setembro, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas teve uma nova queda em relação ao mês anterior. Com isso, a safra deve alcançar quase 251 milhões de toneladas, ficando 1,3% abaixo da produção recorde de 2020, que foi de 254 milhões de toneladas. O levantamento sistemático da produção agrícola mostra que a área secolhida é de 68 milhões de hectares, 4,4% maior que a de 2020. O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos desse grupo, representam 92% da estimativa da produção e respondem por quase 88% da área secolhida. Para a soja, o IBGE estimou a produção de 134 milhões de toneladas, um aumento de 0,2% no mês, um aumento de 10,3% em relação ao que nós produzimos em 2020, o equivalente a 12,5 milhões de toneladas a mais. Para o milho, o IBGE estimou a produção de 86,3 milhões de toneladas, um declínio de 1,1% em relação ao que nós divulgamos no mês anterior e um declínio de 16,4% em relação ao que nós produzimos em 2020. Na primeira safra, a produção foi de 25,7 milhões de toneladas. E na segunda safra, 60,5 milhões de toneladas, um declínio de 21% em relação ao que nós produzimos em 2020. Atualmente, nós estamos vivendo uma crise hídrica no país.